É neste domingo o primeiro dia da prova do Enem 2022. São quase 2,3 mil estudantes inscritos para a prova aqui em Três Lagoas. E quando o assunto é Enem, não tem jeito. Os candidatos já ficam ansiosos com a maior expectativa. E é por isso que nessa reta final, a repórter Tati Simon chega aqui no TVC agora com um professor de cursinho, que é para tranquilizar esses alunos. Muito bom dia, dona Tati Simon. A senhora já está ao céu aberto, significa então que a chuva deu uma trégua. Bom dia novamente. Bom dia para vocês, Rael. Bom dia para todo mundo ligado no TVC agora. Bom, respondendo a sua colocação, que a chuva deu uma trégua, assim espero. Pelo menos enquanto dure essa nossa participação ao vivo, porque estamos a céu aberto, como você colocou. Já imaginou, de repente, que cai um toro aqui com a gente? Mas é, bom, agora voltando a falar sobre o Enem, que você comentou. Eu estou sim dentro de uma escola aqui de Três Lagoas. Vou conversar já já com o professor de cursinho, João Vitor Barbosa. Mas antes, Israel, deixa eu passar alguns dados para quem está acompanhando o TVC agora de hoje. Você colocou, né, são 2.299 candidatos inscritos para edição deste ano aqui em Três Lagoas. É um número expressivo se compararmos com a quantidade de inscritos do ano passado, que foi 1.929 inscritos. Tivemos um incremento aí de 19% inscritos a mais, se a gente comparar com o ano passado. Só que ano passado, na série histórica dos últimos três anos, foi o ano com menor registro de candidatos inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Se a gente pegar 2020, que foi inclusive o primeiro ano de pandemia, foi um número muito maior. 4.533 candidatos que se inscreveram para o Enem na prova de 2020. Em 2021, a gente teve essa baixa muito significativa e agora em 2022, esse aumento um pouquinho expressivo aí na comparação com o ano passado. Mato Grosso do Sul, a gente tem um total de 42.347 inscritos para a prova no formato impressa. Lembrando que tem a prova no formato também, na versão digital, com 1.243 inscritos. No entanto, Três Lagoas não aplica Enem na versão digital, somente os municípios de Campo Grande e Dourados. E por lá, Campo Grande, nossa capital sul-mato-grossense, 17.028 candidatos inscritos para o Enem deste ano. E Dourados, 4.062. Três Lagoas aparece logo na sequência como a terceira cidade com o maior inscritos para o Enem na edição 2022. Bom, agora sim vou conversar com o professor João Vitor Baibosa, professor de cursinho, que vai passar aí algumas dicas, se é que é possível. Reta final, professor, é hora de revisar conteúdo, é hora de tranquilizar, relaxar, descansar. O que esse candidato faz há dois dias do exame? Bom dia. Bom dia. Olha, eu acho que há dois dias, né, domingo, vamos dizer assim, que é a primeira fase do Enem, eu acho que nesse momento o melhor, na verdade, é o aluno descansar, né, ele tirar um dia realmente para ele de lazer, porque o que foi estudado, já foi estudado. E acredito que o momento melhor agora é realmente descansar muito bem um dia antes, no dia da prova mesmo, que é o domingo, ele tem uma alimentação muito leve, né, já que o Enem, ele é uma maratona, acredito eu que essa parte do descanso, do lazer, nessa reta final é muito mais importante do que realmente os estudos. Não é hora de tentar decorar fórmulas ali de química, matemática. Não, não, eu acho que na verdade, realmente, pensando nesse domingo agora, né, que é a parte de ciências humanas, descansar. Talvez a semana que vem, né, que aí dá aquelas revisadas mais básicas, conteúdos que mais caem na parte de matemática, na parte de biologia, a parte de ciências da natureza como um todo, mas nada de extravagância, porque realmente, como eu disse, o Enem, ele é uma maratona. Então, você tem que estar muito bem descansado para fazer essa prova. O senhor está citando que é momento, então, de relaxar, de tentar ficar mais tranquilo. Mas de que jeito? Como é que a gente desliga o cérebro e desliga a tal da ansiedade, professor? Olha, eu acho que o aluno fazer aquilo que ele gosta durante a semana é muito importante. A parte do lazer é muito importante, sair com os amigos, com a parte familiar. Realmente, a cabeça, na hora da prova, ela é muito importante para que ele tenha condições aptas a desenvolver, né, tudo aquilo que ele conseguiu durante os anos, aplicar isso em alguma questão, até mesmo na redação. Redação, o senhor entor aí, num assunto que tira o sono de muitos candidatos. É melhor começar a prova pela redação, ou deixá-la para fazer para o final, ou isso é muito individual, é o candidato que tem que se autoavaliar? Olha, eu acho que isso depende muito do candidato, né? Pode ser feito no começo ou no final, desde que, acredito eu, que ele comece e termine a redação, independente se é no começo ou no final. A primeira hora do Enem e a última hora do Enem são momentos, assim, antagônicos, porque a primeira hora, aquele momento que ele está bem, o estudante, né, ele está bastante ansioso com a prova e o final é muito desgastado, né? Desde que ele tenha, ele tenha consciência de que ele tenha um tempo praticamente apto a fazer a redação, ele tem essa opção de fazer tanto no começo como no final, desde que ele comece e termine a redação, a partir do momento que ele tenha iniciado realmente a fazer ela. O senhor deu essa estratégia, então, começar e fazer até o final. O que mais o candidato precisa estar atento ao redigir a redação? Olha, a parte da redação é muito importante quando envolve, por exemplo, alguns erros gramaticais, né? Fugir fora, você acabar, tipo, fugindo do tema. A redação em si, ela é dividida em três tópicos, né? Que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Você não sair fora desses padrões é muito importante para o estudante, para que ele consiga tirar uma nota boa, né? Uma nota significativa na redação. Lembrando que a redação tem um peso muito grande na hora de ser avaliada e ter a pontuação final. Acredito eu que a parte de concordância, a dominação, né? De você dominar realmente o conteúdo, o tema, isso é muito importante. E que os argumentos deles sejam extremamente plausíveis e que sejam, na verdade, algo com fatos, vamos dizer assim, né? Nada de achismo, nada de falar em primeira pessoa, na redação, acho que isso acaba tendo alguns pontinhos cruciais na hora de fazê-la. Para encerrar minha última pergunta, se o senhor tem algum palpite de qual vai ser o tema ou possíveis temas para a redação deste ano? Olha, eu talvez aí por conta da pandemia, eu colocaria algum tema relacionado à pandemia, relacionada com o problema ligado à educação do estudante. Como que a pandemia, ela afetou, por exemplo, literalmente essa educação no período do ensino médio, os alunos principalmente. Qual foi o baque que a pandemia trouxe para o processo de desenvolvimento do estudante? Essa é a sua aposta. Essa é a minha aposta. Tá certo, professor. Obrigada pelas informações. Bom, anotou tudo aí em casa, prestou atenção nas dicas aqui do professor João Vitor, mas não é somente isso que o candidato precisa estar atento, né? Vai muito além dos conteúdos que caem ali na prova do Enem, vai muito além da prova da redação, porque o candidato tem que estar atento também a outros pormenores. Que hora o portão abre, que hora o portão fecha, quais documentos levar, o que pode levar, o que não pode levar. Posso levar lanchinho, não posso levar lanchinho? São muitos pormenores, né? Bom, sobre isso, sobre o que o candidato precisa também estar atento, a gente tem o material, vamos acompanhar juntos na tela. Neste domingo serão aplicadas 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas e a tão temida redação. No domingo seguinte, dia 20, a prova inclui 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. Os candidatos precisam estar atentos aos horários. Os portões abrem às 11 horas da manhã e fecham ao meio-dia. A prova inicia meio-dia e meia e encerra às 6 da tarde. No segundo dia de exame, a prova encerra meia hora mais cedo. O estudante precisa também apresentar algum documento oficial com foto. Pode ser RG ou CNH. E só é permitido o uso de caneta cor preta com tubo transparente. Neste ano, o uso da máscara não é obrigatório, mas é permitido entrar com o acessório. Muitos acessórios e objetos são proibidos e não devem ser levados nos dias de provas. Na lista, aparecem bonés, chapéus, canetas fora do padrão exigido, fones de ouvido ou qualquer dispositivo eletrônico, como calculadoras, tablets e relógios, também não são permitidos. No caso dos celulares, o candidato terá a opção de desligar o aparelho e guardá-lo no envelope específico disponibilizado pelos fiscais dentro dos locais de aplicação do exame. Bom, então tá aí as principais dicas nessa reta final do Enem, primeiro dia de aplicação do exame. Já é neste domingo e no domingo que vem tem prova novamente. Se você quiser revisar alguma dessas instruções, algumas dessas dicas, te convido a acessar o nosso portal rcn67.com.br Por lá, nós temos uma série de reportagens falando sobre todos esses assuntos que envolvem o Enem 2022. Israel, devolvo pra você, mas já adianto que daqui a pouco eu volto aqui no TVC agora em ritmo natalino. Sem querer dar spoiler, mas já dando, daqui a pouco eu volto pra falar de Natal, viu?